Estamos aqui para mais uma aula e como vocês estão vendo estamos com um potro diferente Estamos de Hackmore, o que muitos de vocês tem me pedido Então a gente vai fazer uma aula agora de Hackmore, como que eu inicio Hoje foi o primeiro dia que eu coloquei essa ferramenta e decidi gravar essa aula já logo para vocês Igual vocês estão vendo o Hackmore é uma ferramenta de couro Serve como buçal ou como vocês falam na região de vocês Eu gosto dessa ferramenta para queimar muita rédea, para fazer muito trabalho de guia E para também parar o meu animal Porque eu quero um cavalo que não seja dependente de embocadura Eu não quero cavalo dependente de embocadura Olha que bacana, eu gosto de cavalo assim, que pensa assim, começa a relaxar Esse potro é um potro muito problemático, é um potro que já começa o dia dele pulando Então vamos levar ele na tranquilidade, na paz Encostei, moveu a paleta, moveu a direção, eu solto E ele vai aprendendo ao longo do tempo o que é esquerda e o que é direita E quando ele aprender realmente o que é esquerda e o que é direita Ele aprender realmente a mover as paletas dele com qualquer ferramenta Não existe, ah Richard, qual freio mágico que você usa? Não, qualquer ferramenta o seu cavalo vai trabalhar Beleza? Tem ferramentas que adiantam o processo? Tem, mas você tem que saber aplicar essas ferramentas na hora certa Então eu gosto de só guiar meus potos Aí ele inchou, ele inchou Isso é bom para vocês verem, inchou Desengajo e coloco para frente Ele inchou para pular Só que eu já sentia qual que era a dele antes E toco para frente Quer trote Aí se ele inchar eu vou pegar ele de novo Eu quero relaxar ele Abaixo do trote E guiando Encostei, moveu Troca a direção E vai fazer guia Vai fazer guia Como que é a primeira parada que eu dou com essa ferramenta? No paredão, tá? Para eu chegar aqui eu vou aplicar uma pressão para trás E levantando Deu um passo, solto Abre minhas pernas, relaxo meu corpo E deixo meu cavalo realmente pensar No que ele acabou de fazer Pensou para a esquerda? Joga para a direita Lembra que toda correção de cavalo É fazendo o pensamento contrário Não tem muito segredo, pessoal Você quer corrigir um cavalo? Aí ele está querendo ir para a esquerda? Vai para a direita Faz o pensamento contrário E alivia onde que você quer E aí ele vai começar a cadenciar Vai começar a opar Agora eu tenho Eu tenho que pensar o que esse caboclo quer da vida dele Porque senão eu estou na taca E realmente, se meu cavalo não fizer o que eu quero O bambujem para o lado dele É guiar, ele está pensando para a direita Joga para a esquerda e vou Pensou para a direita Joga para a esquerda E vou cadenciando o meu cavalo Vou cadenciando ele, trabalhando E só guiando E outra coisa Nunca fico agarrado no rackmore, pessoal Eu deixo as minhas mãos aliviadas Deixo as rédeas aliviadas E eu só aplico pressão nela Se eu quero algo dele Se eu quero mudar de direção Ou se eu quero parar Ou qualquer coisa Eu só aplico pressão na minha rédea Se eu quero um comando Se não, eu quero isso aqui Rédea bamba Aí ele acelerou Joga para dentro Joga para dentro Fecha o círculo Então ele é um cavalo que ele quer parar Ele é um cavalo que vai separador Porém ele quer transferir muito peso para frente Então é por isso Que eu já pego aqui Levanto minhas mãos E ele ergueu a paleta Eu alivio Beleza? Isso é muito importante O carro quer pesar para baixo Ele quer jogar o peso para frente Você não pode deixar Então Levanta aqui Se aqui não resolveu Pega suas pernas Joga perto da barrigueira Para causar uma pressão Para ele subir No que ele subir Alivia suas pernas E alivia suas rédeas Tá bom? Para ele sempre querer parar Porém parar sentando nas pernas E com a frente erguida Beleza? Pessoal A primeira aula de recmó É essa daí Espero ter ajudado vocês E aguardo vocês na próxima aula Tamo junto E vocês estão aqui no meu coração Valeu pessoal E vocês estão aqui no meu coração 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 E vocês estão aqui no meu coração